Música 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 É cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando De te ver sentando De te ver Me dando, me dando, me dando Tô pra de dar quem cê tá lá pra mim É cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando De te ver sentando De te ver Me dando, me dando, me dando Menha de eu Pense, plaf plaf, plaf me deixa maluca Puxar meu cabelo, me chama de puta Pega fazer Menina danadinha Eu vou te deixar fonte Me joga por cima Vem fazendo coloc e pra Ela eira Música Música E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Que é botado na baba, isso eu vou te dar também Só botado na raba, isso eu vou te dar também Lá na tretã do PL, eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na tretã do PL, eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, Madimbu e o Paliado Porque essa vozinha de safada vai falar assim pra mim Mexe com força e com talento, estou ofegante, você percebendo Bate-me tanto essa puta safada, quero jacada de Toma aí, não goza agora, quero você sacando minha chata Bota que bota, bota que bota, quando goza você goza Bota, bota que bota, bota que bota, bota que bota Bota, 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 bota essa puta safada, quero jatada de lente na casa, toma aí, não goza agora, quero você só com a minha chata, que bota que bota, bota que bota, quanto gozar você goza, bota que bota, 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 quanto gozar você goza. Esse é o PH do Maguart, é a seleção do Canadá. Esse é pique de verão, é a reserva, manda pra tu, toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum, toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum, toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum, toma... Pompi, bebê, bebê tá solto, se solta na pica louco, se eu te dá o que tu quiser, cê trepa na rola com o corpo, Pompi, bebê, bebê tá solto, se solta na pica louco, se eu te dá o que tu quiser, cê trepa na rola com o corpo, Pompi, bebê, bebê tá solto. Vai PT, manda pra ela, vai ter que vencer, vou me segurar, sem finalizar a linha, vou me parar pra chorar, coreus, vou te ver, a luz Usem camisinha Vagabando, safado Só quer que minha filha é o que mal elemento Bota sua fantasia, brota com sua amiguinha Vem pular o carnaval, novinha safadona Vem fuder gostoso aqui no bloco da piranha Vem, vem se adorna, fica aqui no bloco da piranha Vem, vem fuder gostoso aqui no bloco da piranha Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que me visita o seu amor Um mundo de amor, vou te foda, vou, 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 vou Mas tem que me prender Menina tá louca, não quer que me abraçada Com sua cara de patrinha ainda na tua banda O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu se... Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu se... Da próxima, fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas Fica tranqs Joga o bucetão pros terroristas Então toma, toma, sequência de pica Vai se posicionar e tu se... Eu tô no palco, pade... Me pega no meio do baile doidona e me arrasta pra treta Eu peço na minha boca, gosto de leite moço, toda vontade é foca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho, nós dois no escurinho Seu corpo um suado e você fosse mais de mim Quando eu te encontro, você quis ter de lá o vizinho Seu corpo um suado É no som da batida, eu tô topo, eu cheiro com a copoa Quebrando, eu tô balançando De um lado pro outro, do quarto, pra sala da sala Pra laje, nós dois se embolando Não é preferido Sampa, 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 sampa O que? 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 Hoje mulher, tu vai serו� erf stretched Vai serene, manda pra ele E a galo que der por Só dá pra mim, só dá pra ele Só de mulher, vai te apagar as coisas Vítios, pega! Só Paula, 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 só Só novinha que a maquina no pescoço Tá doidinha na botada criminosa Te pego de frente e você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só novinha que a maquina no pescoço Menino donadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo plop Plop, 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 plop Vem fechar Plop, 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 plop Plop, 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 plop Tá fecal, é pressionado Qualquer para essa mena se aperta Ela tirou para cheque para botar na boca Ela tirou para na boca para botar Para botar, para botar, para botar, para botar Para botar, para botar, para botar Para botar, para botar, para botar Mas saiu a banda, vamos dar pra ela